Caxias segue com grandes percentuais de vacinação dentro dos limites estabelecidos pela gestão estadual e atendendo aos grupos prioritários determinados pelo Plano Nacional de Imunização. Somente nesta quinta-feira, Caxias conseguiu aplicar 1.385 doses das vacinas, demonstrando a grande procura e ao atendimento da demanda. Das 36.647 doses, 27.061 doses já foram aplicadas. O secretário municipal de saúde, Carlos Alberto, esclarece aos caxienses que a secretaria trabalha com planejamento e com responsabilidade em garantir que todas as pessoas que tomaram a primeira dose das vacinas tenham garantida a segunda dose. Na medida que nós estamos recebendo os lotes de vacinação, que esses lotes são carimbados, existe o primeiro lote e o segundo lote. Então são coisas separadas, porque você tem que vacinar o cidadão e garantir que no dia da segunda vacina tenha disponibilidade do produto para poder não interromper o processo da imunização. Então isso é feito com muita responsabilidade, é feito com muito cuidado. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, reforçou as orientações seguidas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, de que somente com a segunda dose é que de fato as pessoas estão mais protegidas. Se você quebrar e não vacinar a segunda, a vacina pede a eficácia. Então a gente precisa ter essa responsabilidade e guardar a segunda dose para você que já tomou a primeira, para que você tenha certeza de que você está vacinado e está com a imunidade suficiente para caso aconteça a contaminação, não lhe leve ao estado grave da doença que tem levado muitas pessoas à óbito. Obrigado. 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 Obrigado.